Apresentamos o simulador fetal M240 da MedicSystem Hospitalar. Você já se perguntou como os profissionais médicos calibram cardiotocógrafos e detectores fetais para monitorar a frequência cardíaca fetal? Com o nosso simulador fetal, essa tarefa ficou mais fácil do que nunca. Este incrível equipamento oferece 4 frequências cardíacas fetais simuláveis, 30, 60, 120 e 240 batimentos por minuto. O simulador fetal M240 emite um sinal sonoro que simula a frequência cardíaca do feto. Essa simulação pode ser captada por tradutores de ultrassom de cardiotocógrafos e detectores fetais. Você pode selecionar a frequência que deseja com um simples toque de botão no painel, com uma precisão incrível de mais ou menos 0,1 BPM. Se você é um médico ou técnico laboratório ou profissional de saúde que busca excelência em diagnóstico fetal, o simulador fetal M240 é a ferramenta que você estava esperando. Acesse nosso site www.medicistehospitalar.com.br e saiba mais.